Olá, senhora! Olá, senhor! Olá, mestre Cuca! Tudo bem? Olá, rapazinho, menininha que acha que manja de receita, de fazer um docinho, que quer mostrar que é bom? Hoje eu vou ensinar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer receita muito sensacional com chantilly. Os caras falam que é para colocar no morango. Porra, isso aí todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. A receita que eu vou ensinar é outra. Está olhando aqui o bico disso aqui, olha. É um bico um tanto quanto interessante, né? Para... e sai com uma pressão. Aí você enche e depois... Aí você fala, e aí, meu amor, tudo bem? Gostou? Aí a mina fala assim... Ai, foi uma delícia! Mas vamos parar. Vamos parar de promiscuidade e vamos falar sobre a receita. Vamos falar sobre a receita. Esta receita é baseada numa bartender do TGI Fridays. Thanks, God! It's Friday! Exatamente. Ela me ensinou. Ela me ensinou. Eu vou ensinar para vocês como fazer a receita. Porém, evidentemente, vou ter que tirar o microfone, porque eu vou usar as duas mãos para manipular a receita. Chantilly Spray. Não é aquele de aço inox bonito. Mas está aqui. Como é que funciona isso aqui? Está suado porque estava na geladeia. Olha como sua. Dá para ver? Dá. Empurre suavemente o bico. Espera aí. Caraca! Como assim o... Empurre? Espera aí. Empurre suavemente o bico para romper o lacre. Espera aí. Isso aqui está parecendo uma virgínia. Para romper o lacre sem retirá-lo completamente. Agite bem a embalagem. Para servir, deixa totalmente na... Putz, olha como é que tem que ficar isso aqui. É por isso que eu deitei no colo e foi feito assim. Será que é por isso? Todos tem que ser assim? Deve ser, né? Lave o bico após o uso. Não vai ter porque eu vou tomar tudo aqui. Nunca use a embalagem na posição inclinada, ó. Você dá para focar, por favor? Aí, ó. Não pode usar na posição inclinada. Como é que é que faz? Assim? Ah, tem um lacrezinho aqui. Já vi. Está vendo aqui? Vamos romper esse lacre. Ah, rompeu. Agora é só apertar isso. E... Nossa, acho que não vai dar. Tem muita coisa aqui. Jesus. Como é que eu vou fazer isso para vocês verem, meu? Só se eu... Assim? Nossa, eu não vou conseguir engolir nessa posição. Isso fica horrível. Se bem que no colo da outra eu vi, mas eu estava no colo da outra, né? Ai, ai, só inventa, né? Precisa ser de uma vez, né? Vamos aos poucos. Vamos? Vamos? Agora entendi por que que na hora não deu. um pouquinho papuça, né? Não é fácil engolir. Se apertar forte, vem muito. É por isso que sujou tudo aquele dia. Ó. Tô cheio. Não vai acabar nunca isso. Dormir? Dormir? Como vai do céu? Hum? Ele está com raiva. Espera, peraí. Tudo bem? Meu joia. Um cachorro me mordeu agora. Não sei. Eu me senti meio estranho. Nossa, cara. É bom, mas é... Vocês acham que eu consigo? Parece que ele se transforma. Acaba nunca. Ainda estou comendo uma boa. Não está enjoado, não. Não. Obrigado, viu, Sinjia? Isso aqui não vai acabar, não. Está pesado. Ô, Cristo. Creme e vegetal tipo chantilly. Sugestão de consumo. Com morango, né? Entendi. O moleque tem que passar isso aqui. Quando tem nojo de mulher, você passa. Para não sentir o gosto, já que vocês não gostam. E aí, vamos ver se a gente iria, não é? Vocês repararam que não acaba, é isso? Acontece uma reação química aqui dentro e não acaba nunca. Não acaba nunca, é isso? Não acaba nunca, é isso? Acontece uma reação química aqui dentro e não acaba nunca. Juro que é incrível. Hum! 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 Ok. O final veio aguado. Acabou. Deixa eu soprar lá dentro. Vamos ver. Certinho? É. Tá boa. É a medida certa. É gostoso. Não enjoa. Gostosinho. Pronto, pessoal. Tá aí. Viu? Aí. Tem gente que gosta de chantilly com morango. Tem gente que gosta de chantilly com saladinha de frutas. Tem gente que gosta de chantilly com sorvetinho. Eu gosto. Eu prefiro puro. É isso aí. Essa é a receita. Eu digo que eu aprendi com a bartender do TDI Fridays porque um dia eu falei. Nossa. Como eu gosto de chantilly. Né. Olhando para aquela chantilly teira de ácido inox. você coloca aquela cápsula de gás carbônico. Aquela ampola de gás carbônico para dar pressão. Ela falou. Você gosta mesmo? Então, espera um pouquinho. Aí ela pegou umas cadeiras. Colocou. Eu deitei. Deitei no colo dela. Nas coxas daquela mulher. Ela pegou. E pum. E me alimentou com chantilly. Então, toda vez que eu faço isso. Com chantilly puro. Eu me lembro daquele colo. E isso me dá prazer. Apenas isso. Então, eu só tenho a dizer para vocês. Gostaram? Imagino que não. Ou talvez sim. Se gostaram, façam a receita. Façam. Experimentem. Tá certo? É muito gostoso. Vocês não vão lembrar do colo daquela mulher. Porém, vai por mim, menina. Vai por mim, menino. É bom. Tá bom? Se inscrevam no canal.